Sim, então, muito bom dia a todos, todas, bem-vindos. Eu tenho problemas com a nomenclatura ainda da região Norte e Nordeste, então, bom dia a todos da Amunesc, da Amvale, da Ampanorte, se eu esqueci alguém, perdão. Porque nós estamos nos acostumando com o recorte territorial de saúde, que não é uma linguagem comum para nós, mas assumimos como FECAM, e eu acho que a Cosemps sabe também testemunhar isso, que pela montagem da ferramenta, pelos recortes territoriais em decisão de saúde, especialmente em média alta, nós reconhecemos a composição territorial estabelecida para a saúde, mas precisamos lidar internamente com os nossos recortes territoriais que se confundem, mas não é um problema central, embora que a gente precise depois ter os dados por recortes menores, mas isso está em bom andamento. Então, mais uma vez, agradecer a equipe toda do COES, nunca sei se é COES ou COES, mas toda a equipe da epidemiologia, obrigado Raquel, obrigado André pela coordenação. Eu tenho testemunhado que a gente tem avançado bastante na interlocução, isso está positivo, estamos diminuindo ruídos, aumentando o espaço de diálogo e interpretação. Temos tido conversas permanentes com, além do André, também com a Casa Civil. Depois, ontem de manhã, houve uma participação rápida da Casa Civil na medida da conversa política. Já estamos alinhando para que, na sexta, provavelmente à tarde, tenhamos uma reunião de consolidação. De toda forma, no plano técnico, ontem foi uma boa reunião. Eu espero que esta reunião de hoje avance nesse sentido. É necessário compreender que nós estamos apresentando e aperfeiçoando uma ferramenta. Por parte da FECAM e também, acho que do COSEMES, a gente reconhece que esse debate, ele só pode, ele só é aprimorado se a gente debate, se a gente apresenta dúvidas, se a gente questiona, se a gente discute. Isso está num bom andamento. E temos, então, esta semana para essa atividade de construção, partilhamento, compartilhamento e aperfeiçoamento. Tenho o desejo de uma boa reunião e vamos direto à apresentação e depois, eu só preciso saber se a Dayna vai coordenar, se alguém do COSEMES está coordenando. Mas, enfim, vocês, Dayna e alguém do COSEMES, eu não vejo quem está. Por favor, coordenem a palavra, mas vamos à apresentação. Boa sorte, Mônia Cristina. Antes de passar para a Maria Cristina Willemann, que vai fazer a apresentação, eu vou fazer uma breve consideração aqui. O meu nome é o Peter Curti, respondo aqui pela Superintendência de Vigilância e Saúde. Está conosco aqui a Superintendente Carmen, da área de Planejamento e Saúde. Alexandre, presidente de COSEMES. Bianca, que está nos assessorando tecnicamente também. A Maria Regina da FECAM, Simone e Edson, consultores do COSEMES. Simone e Saúde, que me assessora. E o nosso colega Mauri, que está viabilizando aqui a parte técnica da vida. A partir desse estreitamento de diálogo com os municípios, com a FECAM, do governo do estado, o governo, então, publicou um decreto que coloca esse compartilhamento de responsabilidade, né? Ela sempre foi compartilhada, mas dessa maneira clara e organizada. E nós nos esforçamos aqui para trabalhar uma ferramenta em que cada região de saúde, foi o recorte que fizemos para poder contemplar as comissões intergestoras regionais, se enxerguem neste momento de pandemia do COVID. E que esta matriz que a Maria Cristina vai apresentar, ela sirva de subsídio para a tomada de decisão em nível regional e de orientação para o município, né? Não podemos deixar de destacar que a situação de saúde de um município, numa situação de uma pandemia de coronavírus, ela influencia os municípios da sua região. Se for um município importante ali, que congregue a maior parte dos serviços de saúde, seja um polo econômico da região, então, certamente, se ali tem muitos casos, nós teremos em todos os municípios da região. E isso tem se mostrado, vocês vão ver aqui pela demonstração, não somente da ferramenta da matriz, mas o que o Flávio que está nos acompanhando, aqui da Defesa Civil, do Grupo Ineta, que faz a prospecção de dados territoriais, também tem para demonstrar. Então, a nossa expectativa é que ouçamos vocês, façam as contribuições. Ontem já tivemos uma contribuição muito boa do Alisson da FECAM, para fazer algumas correções ali na matriz. A Maria Cristina vai fazer uma apresentação geral e depois vamos mostrar a região norte e nordeste, como estaria neste momento. Passo, então, para a Maria Cristina, ela antes vai rodar aqui o vídeo do secretário André, que faz uma saudação a todos vocês. Bom dia a todos. Bom, como já foi muito bem apresentado, obrigada a todos. Eu vou já passar direto para a apresentação e para o vídeo do secretário André, para a gente poder ganhar tempo de discussão ao final. Um segundo para eu compartilhar a minha tela. Vocês estão enxergando o vídeo? Sim, o Estado publicou um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia COVID-19 a partir de agora. Até então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios e hospitais que estão dentro dessa rede de assistência de urgência. Nós conseguimos com isso um achatamento da curva e também tivemos tempo para estruturar serviços de saúde para esse melhor enfrentamento. Nesse período todo, a doença se disseminou de forma diferente no Estado. Algumas cidades e regiões mais acometidas do que outras. Então, é de fundamental importância que a partir de agora, essas ações administrativas, de gestão de processos, sejam compartilhadas, porque é um momento mais complexo. E o Estado entende, assim como os municípios também, que esse é o momento que nós precisamos compartilhar decisões. Há semanas, o Estado vem trabalhando em ferramentas com robustez científica, matemática, estatística, para que se possa definir a área de risco mais grave ou menos grave no Estado. Isso está sendo agora discutido, já há alguns dias, com todos, com a FICAM, com o ZEN, com o Estado de Público e outros, para que se consiga entender o processo e se tenha também uma garantia, uma robustez maior na tomada de decisão. E essa semana é uma semana que está sendo reservada para isso. Esse diálogo e essa construção em parceria é fundamental, porque o momento assim não existe. Eu espero que todos tenhamos uma boa semana de trabalho, tenho certeza que no final esse processo sairemos mais forte e reafirmam a necessidade de olharmos para as regiões de forma diferenciada, tomando atitudes que podem, eventualmente, trazer uma liberdade um pouco maior de ações da sociedade, mas, em alguns casos, e talvez seja a grande maioria nesse momento, a gente precisa restringir algumas questões. O Estado permanece nessa discussão, o Estado é co-participe, para o partícipe dessas decisões, nós continuaremos criando normas técnicas, orientando, fazendo a regulação e estruturando serviços. E, a partir de então, a partir dessa semana, semana que vem, nós começamos a fazer essa gestão compartilhada da crise que eu tenho certeza que vai fazer sucesso ao nosso Estado. Boa sorte a todos. Bom, dando continuidade, já falo do doutor André. Está todo mundo enxergando a minha tela? Só alguém faz um joinha aí para mim. Obrigada. Sim, está lá, Isabel. Está joia, obrigada. Rapidamente, só gostaria de lembrar alguns movimentos que foram de cunha estadual. Em 17 de março, nós tivemos o primeiro decreto que decretava o distanciamento social. Em 11 de abril, começaram, do ponto de vista estadual, o início das medidas de convívio seguro. E, a partir do 1º de junho, então, nós temos esse novo movimento de regionalização. Esse movimento de regionalização, ele está muito embasado na dinâmica regional do Estado e ele tem a intenção de classificar por nível de risco cada uma das regiões. A ideia dessa avaliação é porque ela é de simples interpretação e consegue avaliar o cenário atual com vistas a planejar os próximos passos de organização dos serviços. Então, ela é bastante útil para a organização e a tomada de decisão e, principalmente, quando há necessidade de maior restrição, de aplicar maior restrição de isolamento social, mas que isso não seja igual para todo mundo, mas que seja prioritário para aquelas regiões em que há o risco maior relacionado à COVID. E a ideia dessa matriz é que traga orientações para a organização do serviço em nível estadual e em nível regional e até das atividades econômicas que se estabelecem nessas regiões. E, dentro das dimensões de análise, consegue apontar prioridades de atuação dentro da área da saúde, que é o nosso movimento. Há um estudo realizado pela Defesa Civil por meio do NETA, ele reafirma que a propagação do contágio do coronavírus tem muito a ver com a hierarquia urbana das cidades regionais. Então, as capitais regionais, elas concentram casos e têm poder de difundir dentro da sua região. Dessa forma, o que nós propusemos é uma página, essa página ficará dentro do site do coronavírus e ela englobará algumas ferramentas de apoio à decisão local. A primeira ferramenta chama de gestão da saúde e ela é composta pela avaliação de risco potencial regional. Essa avaliação de risco é feita por meio da avaliação de quatro dimensões. Nós chamamos essas dimensões com o nome da prioridade de atuação, mas a primeira que nós chamamos de isolamento social, ela mede a atividade de casos de coronavírus e o potencial de espalhamento daqueles casos dentro das regiões. A segunda dimensão que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, ela mede a quantidade de casos e a capacidade de captação desses casos pela vigilância epidemiológica. A terceira dimensão que nós chamamos de reorganização dos fluxos assistenciais, ela mede a sobrecarga que os casos de COVID estão fazendo sobre os sistemas de saúde da região. E a última dimensão que nós chamamos de ampliação de leito, ela mede a gravidade dos casos de COVID na região. Dessa forma, essa matriz é organizada nessas quatro dimensões e cada uma dessas dimensões engloba dois indicadores. Esses indicadores, eles são de atividade de casos, dispersão, sensibilidade da vigilância, incidência, ocupação de leitos clínicos, velocidade do avanço, ocupação dos leitos de UTI, letalidade. E para cada um desses indicadores, há uma medida matemática vinda de sistemas de informação oficiais, bem como cada uma dessas medidas tem parâmetros que nós consideramos de nível grau mais baixo, que é o moderado, alto, grave e gravíssimo. Essa combinação de indicadores, ela, essa combinação de indicadores, ela dá um parâmetro, então, um parâmetro que varia de 1 a 4 para cada um dessas dimensões e a média dessas dimensões desses parâmetros é que dá o indicador sintético que nós chamamos de risco potencial. Este é o mapa da avaliação realizada ontem, dia 2 do 6, com os dados de ontem e mostra o indicador sintético dessas dimensões, desses oito indicadores. E falando um pouquinho mais especificamente da região norte-nordeste que nós estamos conversando hoje, nós temos essa avaliação da dimensão, por cada uma dessas dimensões e a avaliação total. Nessa avaliação que nós realizamos ontem, tanto a região norte como a região nordeste estão no nível grave de risco para a covid. Vejam que esse número é um número que seja maior que 2, o nordeste tem uma média de 2,5 e o planalto norte de 2,75. Isso quer dizer que o planalto norte estaria um pouquinho mais perto do risco 3. Mas vejam que as dimensões de importância que pesam para esse indicador sintético são diferentes. Na região norte tem peso 4, ou seja, o peso maior está relacionado à ampliação de leitos, ou seja, a ocupação de UTI potencializado pela letalidade. enquanto que no planalto norte o que nós vemos com maior importância é a atividade de casos, o número de casos na região com potencial de transmissão e a ocupação de leitos clínicos potencializado pela disseminação de casos lá. Vejam que as duas regiões elas têm bastante, fizeram uma testagem bastante adequada, tem bastante casos investigados e são diferentes as prioridades de atuação em cada uma das regiões. Dessa forma, considerando que a primeira a dimensão de reorganização de fluxos assistenciais, por exemplo, ela é que é de bastante importante, deixa eu voltar, de bastante importância para a região do planalto norte, ela é calculada pela ocupação de leitos clínicos pela velocidade de avanço, que é a comparação do número de casos que nós tínhamos ontem com o número de casos que nós tínhamos na terça-feira passada, é uma comparação para ver a velocidade do avanço. Considerando a história natural do vírus e que há uma exponencialidade na transmissão e a ocupação de leitos clínicos, que é uma proporção da quantidade total, para atuar nessa dimensão o que é preciso? Enfrentar o indicador, atacar a dimensão na sua origem, diminuir a velocidade do avanço e fazer formas de triagem ou formas de testagem de casos ou de isolamento de casos que não sejam só especificamente nos leitos clínicos, só a internação no leito clínico, porque ele já está mais cheio, porque a ocupação dos leitos clínicos é a medida que mais pesa nessa dimensão. na dimensão de ampliação de leitos de UTI, que é medida pela ocupação de leitos de UTI e letalidade, que é uma dimensão importante no Nordeste, ele precisa identificar qual é a razão da lotação da UTI principalmente. Seria por falta de leitos, seria o denominador dessa conta que está muito baixo ou seria que as pessoas infectadas nessa região elas são potencialmente mais graves, como por exemplo, população com mais de 60 anos e que usa mais UTI e dessa forma poder atuar ou na restrição de caso do isolamento em especial para essa população de maior risco ou na ampliação de leitos de UTI. Quando nós falamos da primeira dimensão de importância que é o caso, vou voltar de novo, que é o caso importante no Planalto Norte, por exemplo, que tem o nível 4 no isolamento social que é a primeira dimensão, o que nós vemos é que esse indicador ele acompanha o curva de crescimento de casos. Então, atuar nesse indicador é atuar na contenção do avanço da doença e sim isolamento social e as medidas não farmacológicas são as mais importantes nesse sentido. E na dimensão número 2, que é a investigação, testagem e isolamento, que nós chamamos assim, ela não, nenhuma das regiões tem ela como grande importância, mas essa aí mede a sensibilidade da vigilância, então, investir em testagem, busca ativa de casos é a forma de melhorar esses indicadores e, com isso, melhorar a classificação geral da região. Cada um desses níveis de classificação, de moderado, alto, grave, gravíssimo, ele é acompanhado de uma combinação com uma quantidade de medidas que devem ser tomadas pela sociedade em geral, pelo setor privado, pelas instituições, aquelas atividades que estão localizadas nessas regiões, pela gestão pública, no que diz respeito à organização de outras atividades que não da saúde e para a gestão da saúde, como é que a gestão da saúde pode ampliar a sua atuação de modo a minimizar os indicadores e minimizar o peso da região, a classificação da região. Então, essas medidas, elas são gradativas e mais restritivas no que diz respeito à gestão pública e mais amplas no que diz respeito às ações de saúde à medida que o nível de risco da região vai aumentando. Essa combinação de medidas, ela vai estar disponível no mesmo site, naquele mesmo espaço. Então, quando você clicar lá na sua região para entender o que que leva a sua região até aquela classificação, essa combinação de medidas, ela já vai estar disponível automaticamente. Como é que nós interpretamos essa matriz e como é que ela pode ser usada? É importante frisar que essa matriz, ela tem uma visão da região de saúde, certo? Então, municípios e estabelecimentos que estão nessa região, eles, devem considerar a classificação da região como um todo para organizar-se, organizar as suas atividades. No entanto, é necessário entender o perfil do município dentro daquela região. A ferramenta, ela não consegue dizer qual é o perfil do município em específico dentro dessa região. Por isso, nós estamos disponibilizando um conjunto de dados e de ferramentas para auxiliar os municípios a entenderem o seu perfil. E essas ferramentas, além das disponíveis, existem uma série de ferramentas, não só as disponíveis pelo Estado, mas os municípios também têm ferramentas que desenvolveram e formas de análise do seu perfil que desenvolveram que elas podem ser utilizadas. O importante é entender como é que o seu município está classificado dentro da região que ele está. Essa forma de classificação tem algumas limitações, no entanto, tem uma série de possibilidades de aperfeiçoamento. O primeiro fato que eu gostaria de levantar é que essa classificação é um retrato do dia da avaliação. E como nós tratamos de um agravo bastante dinâmico e bastante rápido, rapidamente ele se desatualiza. Então, essa avaliação que eu apresentei para vocês ela foi coletada no dia de ontem e será coletada novamente daqui a uma semana. Quando nós conversamos ontem, nós tínhamos uma informação de quase uma semana atrás e nós já vimos que não estava retratando a realidade tal como nós víamos uma semana anterior. Então, é importante saber que ela retrata a realidade de hoje para a organização dos serviços na próxima semana. E a atuação rápida dos serviços de saúde ele modifica esse cenário e é isso que nós gostaríamos de ver mesmo. Que o cenário seja modificado a partir da atuação dos municípios. Essa avaliação ela é realizada a partir dos sistemas oficiais de informação relacionados a COVID e são captadas em nível estadual. Então, alguma divergência de informação do nível local para o nível estadual sempre existe e isso não é só na COVID mas de todos os agravos de vigilância nós sempre observamos algum atraso de informação algum problema que é inerente ao sistema de informação que nós temos que lidar. Então, é uma limitação que aparece sim no entanto essas limitações não impossibilitam essa avaliação porque esses problemas quando estão relacionados à captação e ao atraso eles são comuns a todas as regiões e o potencial principal dessa avaliação é diferenciar uma região da outra. Então, quando todas as regiões têm o mesmo problema isso não aparece na diferenciação. Certo? Bom, esse fato além das limitações dos sistemas de informação isso também se aplica para aqueles problemas comuns ao coronavírus que seria os problemas relacionados a testagem ou dificuldade de classificação do critério clínico epidemiológico por exemplo ou identificação de casos assintomáticos. Então, todas as regiões têm esses mesmos problemas. Então, isso não é um, não influencia nesta avaliação. O indicador de risco potencial que nós utilizamos para classificar as regiões ele é fruto de uma média de oito medidas. Então, isso minimiza o peso de uma falha ou outra que possa haver em cada um dos indicadores. Então, cada uma das medidas ela tem um oitavo de peso. Então, isso quer dizer que a gente está sempre conseguindo balancear o que acontece com um perfil ou com outro perfil. A gente sempre consegue ter, consegue minimizar os erros a partir dessa combinação. E, além do mais, por nós termos oito indicadores, cada um deles ele pode ser aperfeiçoado com o tempo. Nós coletamos hoje informações de casos desta forma, mas nada impede que na discussão nós possamos mudar a forma de coleta de dados ou mudar o cálculo do indicador, porque ele é esse risco potencial é uma combinação de indicadores e melhorar um ou outro e só melhorará a nossa avaliação. E, por isso, a cada semana que nós reaplicarmos a avaliação é possível nós, a partir dessa discussão que nós tivermos a gente pode implementar melhoras cada uma das vezes. As outras ferramentas que estarão disponíveis dentro desse apoio à decisão são, além da gestão de saúde, é uma ferramenta chamada dinâmica de propagação. Essa dinâmica de propagação ela mostra claramente para os municípios e para as regiões a relação entre elas e a possibilidade de propagação do coronavírus. Esse mapinha ele mostra como é que foi a propagação dos casos e os números de municípios afetados por coronavírus desde o começo da pandemia do nosso estado. E vejam que há uma relação bastante forte entre as regiões e riscos de municípios que ainda não estão afetados de estarem. Então, essa ferramenta para análise também ficará disponível dos municípios para que eles possam entender qual é o peso do seu município nas relações com a região de fluxo de pessoas de fluxo de mercadorias essa relação natural que uma cidade tem com a outra. Outra ferramenta que vai estar disponível dentro desse espaço de apoio à gestão se chama de... Alguém quer falar? Alguém quer falar? Aí? Mais de uma hora toda nova ferramenta Isso, tem alguém aí? Oi? Não. Tem uma... A outra ferramenta chama Plataforma Multiescalar Territorial. Essa plataforma é uma plataforma dinâmica de combinação de informações que os municípios poderão analisar individualmente. Eu vou, assim que terminar a apresentação, vou abrir o link para dar uma mexida na plataforma para ver como é que ela pode ser usada de forma dinâmica, mas diferente dos outros dados disponibilizados que são estáticos, eles estão lá disponíveis e o município não consegue combinar ou entender o dado da forma com que ele é útil, essa plataforma ela é customizável, então cada região, cada município pode ir lá e comparar os seus indicadores com os indicadores de outros municípios da região ou com municípios do mesmo porte ou até com outros países e dentro do território brasileiro. Finalmente, a gente vai ter disponível também nessa plataforma uma série de recomendações sanitárias para a organização de atividades específicas que precisam ser adaptadas a partir desse momento que houver liberação delas pelo município. Então nós já temos algumas para zoológicos, por exemplo, praças, parques e locais de entretenimento, futebol e eventos de drive-in, por exemplo, então todas as recomendações de vigilância sanitária que estão para atividades específicas elas vão ser organizadas em documentos tais como esse de diretriz de organização e também vão apoiar os gestores no entendimento de como é que as atividades devem ser realizadas, apoiar as vigilâncias sanitárias e os outros órgãos fiscalizatórios no cumprimento das regras propostas que podem ser adotadas por cada um desses locais. do ponto de vista de operacionalização é um órgão que consegue congregar a informação e a discussão dos municípios naquele âmbito então é importante que os municípios tomem ações conjuntas dentro da sua região principalmente por conta da dinâmica regional das regiões de saúde do nosso estado essa conversa essa discussão na comissão intergestora regional essas medidas que serão adotadas pelos municípios passarão por uma hologação do COIS no que diz respeito as atividades a serem organizadas nos municípios de forma local e essa plataforma essa atualização do risco será realizado toda quarta-feira então é importante que as comissões intergestoras regionais elas possam se organizar previamente para que tenham periodicamente reavaliação das ações em nível regional dado a importância a rapidez da dinâmica do coronavírus bom vou finalizar aqui e vou abrir um pouquinho as plataformas online que já estão já estão disponíveis eu vou só um pouquinho vou compartilhar minha tela de do Chrome para que que possa ver vocês possam ver as plataformas em funcionamento por enquanto ainda em nível estão ainda não estão publicadas mas em breve nós mandaremos para homologação para vocês verem antes de ser publicado ao grande ao público vocês estão conseguindo ver a plataforma multiescalar essa é aquela interativa então aqui os municípios vão ver as suas os municípios vão ver os seus casos vão ver os óbitos os casos recuperados de cada um dos municípios de cada um dos municípios e do estado como um todo a quantidade de municípios afetados e vão ter esses dados disponíveis para download e análise conforme seja entendido como necessário naquele momento nesse canto aqui nós temos outras opções de organização de dados nessa nesse nesse local aqui é bem interessante porque nós temos a taxa de incidência por estado por exemplo aqui por estado e por município e aqui a possibilidade de comparar um município com o outro então aqui nós estamos comparando o estado do Rio de Janeiro com Santa Catarina e aqui nós estamos comparando o município de Joinville com Torianópolis mas é possível incluir outros municípios na comparação vou colocar por exemplo o município de Mafra que é que faz parte da região aqui então ao incluir município de Mafra é possível ver eu não estou vendo direito mas município de Florianópolis Joinville e Mafra aparecem na tela então dá para comparar qual é o perfil de casos de Joinville com Mafra por exemplo e dá para ir adicionando municípios na comparação vou tirar aqui Florianópolis e vou incluir Chapecó então é possível que as regiões dentro da região haja um entendimento do perfil do município independentemente da independente na combinação que eles bem entendam isso aqui é incidência também e por estado em outro momento que nós temos a análise por território então aqui pelas regiões de saúde como é que é o perfil das regiões de saúde algum ranking e outras informações por macro região e outras estatísticas globais deu um erro aqui mas tem outras estatísticas globais e de outros países que também podem ser considerados na avaliação essa é uma das plataformas a outra plataforma é a página que vai ficar disponível com a avaliação com o risco essa aqui ainda avaliação que não foi atualizada essa avaliação da semana passada então terá um mapinha com todas as regiões e ao clicar na sua região em específico aqui embaixo vai aparecer o valor das suas dimensões e como é que se comportam os casos nas suas dimensões e logo abaixo as orientações específicas para aquela cor para aquele risco medido lá são as medidas para a sociedade em geral porque essa plataforma vai ficar pública e a sociedade vai poder também acessar as medidas para o setor privado então todas as empresas que se localizam nessa região as medidas para a gestão pública e para a gestão da saúde que são divididas em atenção básica vigilância sanitária vigilância epidemiológica e hospital essas são as essas são os protótipos das plataformas até o final da semana eles vão estar disponíveis para teste e a partir da semana que vem vão estar públicos bom eu encerro a apresentação e passo a palavra para a sala do COSEMS para alguma consideração final antes de a gente abrir para perguntas obrigada pela atenção eu gostaria Raquel falando gostaria de fazer alguns comentários antes de abrir para pergunta pode por favor botar o vídeo isso ali eu gostaria de fazer alguns comentários que deveria ter feito ontem mas a gente vai vai elaborando e refletindo eu creio que uma das perguntas que foi colocada quando vai estar disponível foi respondida agora pela Cristina a partir de segunda-feira ficou mudo aí a sala de vocês alguém apertou agora deu isso então vou voltar ao comecinho aqui quero fazer alguns comentários rapidamente eu sei que estamos acompanhando secretários municipais de saúde alguns prefeitos né e no diálogo com o governador que a tomada de decisão é do município mas as ferramentas que estamos oferecendo vocês viram que o tempo todo nós falamos em risco potencial de região né e que oferecemos ali medidas a serem tomadas como sugestões e também diretrizes que estão apresentadas ali bonitinhas lúdicas para cada segmento produtivo ali nós apresentamos algumas e vamos ter dentro do possível para todos como nós sugerimos a tomada de decisão dependendo da situação da região que vai apontar risco grave gravíssimo moderado é que os senhores a saúde ela é a ordenadora desse processo tanto a saúde no nível estadual quanto o regional e municipal porque nós estamos diante de uma crise de saúde que tem uma repercussão na vida de todos em todos os segmentos como decidir né que segmento que atividade econômica será liberada plenamente com restrições nós trabalhamos com um conceito muito especial em vigilância sanitária que nós chamamos de benefício potencial tudo aquilo que tem risco tem também um benefício e existe está no nosso meio porque algum benefício pode ter né em termos de serviços licenciados e coisas desse tipo então como avaliar se eu vou liberar o transporte coletivo ou não eu tenho que ponderar entre o risco apresentado e o benefício que esse transporte coletivo sobre algumas medidas de restrição vai trazer ao meu município a minha região como eu delibero se voltam as áreas de shows museus teatros eu analiso o risco que está sendo apresentado a região as ferramentas que eu tenho para enxergar mais de perto o meu município e o benefício que essa atividade possa trazer né muitas vezes essa atividade tem benefícios sobre uma um segmento específico da sociedade outras como o transporte público é para todos outras são muito muito mais restritos mais específica então esta é a ponderação que será feita para cada município para tomada de decisão sobre a liberação do programa de atividade eu tenho um microfone aberto dito isso eu abro aqui então para as perguntas né a Maria Cristina estará respondendo está nos acompanhando doutor Douglas Martins promotor do Ministério Público Estadual que tem assento conosco aqui no COES e nós aqui desta sala também né estaremos à disposição para responder perguntas pessoal algum prefeito secretário executivo gostaria de fazer algum comentário alguma consideração Everson da Murela sim eu não sei se é possível mostrar aquela tela onde exibe as áreas privadas e qual a sugestão e recomendações para ela por exemplo eu queria ver se tem alguma recomendação com relação a transporte ou escola como é que vai funcionar isso ali se a matriz de risco por exemplo estiver em azul a situação da região o que estaria liberado passou muito rápido ali a gente não conseguiu visualizar seria essa a pergunta Maria Cristina você pode mostrar por favor e mostrar além das sugestões que vão estar ali na plataforma as diretrizes que também estão disponíveis por favor primeiro essa é a medida as medidas disponíveis no site essas medidas ainda estão essa semana elas estão em debate então nós vamos ainda estão instrução mas as medidas para a sociedade em geral são ficar em casa não viajar manter distância adotar como prática de estética da pós estão relacionadas à organização dos serviços então de forma geral cada uma específica vão estar quando o específico de atividade priorizar o trabalho em moto priorizar eu não sei se eu posso complementar a pergunta é eu por exemplo aonde eu consigo visualizar por exemplo as atividades que podem e não podem por exemplo setor privado eu não estou para os dois anos ah tá Maria Cristina só me permite responder nesse estágio de regionalização e de disponibilização da matriz nós não estaremos dizendo pode não pode nós daremos orientações gerais e disponibilizaremos as diretrizes vocês estarão monitorando através das ferramentas e a decisão será da região e do município no entanto o estado estará acompanhando pelas mesmas ferramentas e havendo uma aceleração desta curva de crescimento de casos e de óbito o estado poderá como gestor maior de saúde tomar a decisão de mais restrição e isso será obviamente dialogado com todas as regiões se o cenário piorar e a gente não vê movimento de municípios e região para restringir a gente está colocando tudo a título de orientação tanto as orientações que estão aparecendo ali no início da tela que a Maria Cristina mostrou que vai depender da cor ali tem orientações gerais de cuidados quanto nas diretrizes que estamos colocando e é o que eu falei os senhores avaliarão o benefício de liberar esta ou não aquela ou aquela atividade liberando sempre sobre regramento e tem regras que em momento de pandemia como este nós não podemos abrir mão seja qual for a atividade liberada que é o uso de máscara pelos usuários dos serviços clientes quanto pelos trabalhadores de serviço medidas que devam diminuir desestimular a aglomeração de pessoas orientar para o distanciamento entre as pessoas essas são pilares básicos que nós não podemos abrir mão em qualquer situação de liberação de atividade seja da mais simples a mais complexa então são medidas que vamos tomar tendo em vista esses pilares e olhando as diretrizes orientações que estamos colocando para luteá-los e mais os conhecimentos que os senhores têm e vão ter a mais com as ferramentas que serão disponibilizadas Raquel e Cris eu não sei se eu saí por uns instantes vocês têm uma tela eu acho que eu vi em algum lugar uma tela que apresenta a pontuação para a qualificação final em cada nível vocês têm uma coisa assim senhora Maria Cristina pode voltar a apresentar por favor a pontuação essa foi o que você está falando eu acho que é essa sim esse valor ele tem origem esse valor 1, 2, 3 e 4 ele tem origem em cada parâmetro adotado para uma média desses valores ok legal certo esse quadro é muito importante para a gente entender ok muito obrigado a gente vai disponibilizar a apresentação para todo mundo depois perfeito faz alguma pergunta Fábio Olá bom dia secretário aqui de Jarabá do Sul ao seu a respeito do transporte coletivo que acaba sendo uma decisão aí que tem que ser tomada e que nós temos discutido através do nós temos um comitê gestor aqui formado por diversas entidades risco a senhora apresentou o risco apresentado e o benefício nós temos e os benefícios que o transporte proporciona a toda a nossa comunidade os nossos números aqui são bastante bons a nível de Jarabá do Sul a nível de Anvalo também que a Juliana e os secretários da região estão presentes na reunião são muito positivos mas não é uma decisão fácil de ser tomada no sentido de que a gente tem que estar monitorando nós temos um monitoramento de ar mas essa decisão essa decisão teria que ser tomada a nível de região ou é uma decisão que teria que ser tomada a nível exclusivamente do município secretário não isso eu achei na internet a resposta vem agora ok tem alguém com o microfone aberto secretário é o seu essa decisão assim deixa eu estratificar a questão do transporte quando a gente fala transporte parece que a gente está englobando todas as modalidades de transporte e de fato a fala é mas nós temos um transporte rodoviário que é intermunicipal interestadual internacional e temos o transporte coletivo urbano se tiver alguém da infraestrutura aqui na reunião pode explicar muito melhor do que eu mas nós entendemos que fica na competência do município e da sua região de municípios que tem mais próximos ou da própria região a decisão do transporte coletivo urbano esse transporte diário que a gente usa para se deslocar para o trabalho e aí nós temos as diretrizes de cuidados a serem tomados que vocês podem olhar e aplicá-las integralmente ou ajustá-las a situação do seu município o transporte interestadual internacional ele é o nosso entendimento que deva ser normatizado pelo estado e se liberado liberado pelo estado porque ele é mais amplo e aí haverão regramentos para os terminais rodoviários que serão aplicados mas esse transporte diário que a população anseia que seja liberado para poder se deslocar ele é uma decisão local e ou regional dependendo como se configure por exemplo aqui em Florianópolis nós temos os municípios da grande Florianópolis que praticamente não tem mais está tudo emendado se você olha do alto é um conglomerado só e esta decisão de liberação ela tem que ser conjunta por conta dos deslocamentos que tem para vir ao trabalho aqui em Florianópolis e vice-versa para os outros municípios Joiviri deva ser assim talvez a região de Jaraguá então olhem regionalmente e localmente também a questão do transporte local observando essas regras do uso de máscara eu creio que a partir de agora como já se fala na nova normalidade que o uso de máscara vai passar a ser um acessório que todos vão ter que ter uso de máscara dentro dos coletivos a higienização os cuidados de não ter super notação a notação necessária para manter o mínimo de distanciamento um dos entendimentos que nós construímos com a Secretaria de Infraestrutura e com diversas empresas prestadoras de serviço nesta área inclusive aí da sua região que estiveram conosco aqui numa reunião foi que no transporte coletivo urbano o tempo de permanência das pessoas dentro do transporte era muito menor do que no deslocamento entre municípios por exemplo uma viagem de Florianópolis a Joinvilha Chapecó ou daqui para outro estado então nós podemos regrar por exemplo que dentro do coletivo urbano a notação seja apenas para as pessoas sentadas todos de máscara recomendar que ninguém fique mexendo no celular abrindo e fechando bolsa para evitar a contaminação que higienize as mãos que a cada parada se higienize as superfícies de contato enfim tem várias recomendações diferente de um transporte de um ônibus que vai para Curitiba para Porto Alegre para São Paulo nesse nós podemos dizer que o tempo de permanência um sentado ao lado do outro é muito longo então não deva ser assim deva ter uma redução de capacidade isso tudo está nas diretrizes para a avaliação e nós ficamos sempre à disposição para orientar e tirar as dúvidas que forem necessárias ok obrigado oi bom dia Roland secretário municipal de Garuva coordenador do ensino nordeste posso fazer uma pergunta para o grupo pergunte Oi tudo bem Raquel tudo bem Carmen Alexandre na continuidade da conversa do Alceu nós estamos tendo reuniões aqui online com o grupo do Ciro Nordeste do CIS e também nós temos no município o comitê de crise o meu questionamento não sei se é pertinente mas eu gostaria de saber que com agora a abertura gradual das média e alta complexidade cirurgias e exames de radiodiagnóstico onde nós temos as referências estão liberados o ônibus de TFD enfim o transporte coletivo para transporte exclusivo de pacientes dentro da nossa rotina de trabalho no dia a dia bom dia a todos eu não vou citar quem está presente na sala porque a doutora já fez no início Alexandre presidente Rosemes nessa lógica nós da atenção primária nós seguimos essa mesma lógica também do transporte que a doutora Raquel acabou de falar como nós tivemos as portarias 341 e 342 duas semanas atrás se não me engano que nós voltamos a atender a média complexidade e daí a gente começa a movimentar todo o TFD nos municípios mas a gente tem que manter todo esse cuidado que se reporta ao transporte coletivo de uma forma normal da outra população a gente se reporta também ao transporte sanitário dos pacientes então com relação ao distanciamento ao uso de máscara a ter a disponibilidade de álcool gel nos veículos ou mesmo como é um transporte sanitário é um serviço mais especializado que nós tenhamos máscara porventura que se um paciente não tiver a máscara a gente poder oferecer para o paciente poder também desinfectar esses veículos porque nós não estamos transportando pessoas que normais nós estamos transportando pacientes que por algum motivo ou outro estão se deslocando de uma cidade ou outra para o cuidado da sua saúde então nós temos que ter todos esses cuidados e isso é imprescindível que nós gestores tenhamos a própria portaria fala também do cuidado de não transportar para esses procedimentos pessoas com sintomas respiratórios então é todo um cuidado que a gente vai ter que ter agora em diante Ok Roland aproveitando também que a gente está conversando com essa demanda tua e a gente está vendo que tem vários colegas secretárias e secretárias municipais é importante que nós gestores nós entendemos agora que com essa apresentação dessa matriz de risco sanitário que vai ser disponível a partir de semana que vem para todos nós municípios que nós entendamos que mesmo nós estando nos níveis da matriz que não são o grave e o gravíssimo nós precisamos ter muita cautela nós sabemos que a disseminação do vírus ela tem um potencial muito grande nós estamos verificando isso nos boletins epidemiológicos diários no nosso estado estamos ontem com 18 218 municípios apresentando casos positivos estamos verificando alguns clusters situações bem pontuais com curva de aceleração muito importante em todo o estado e a gente consegue imaginar que isso possa acontecer daqui para frente em função de nós ter o vírus de fato circulando em quase todo o território catarinense então a retomada das atividades com relação a média complexidade que nós gestores municipais fazemos a gestão no nosso território a gente tem que ter uma certa cautela com isso e cuidado porque senão na medida que a gente também volta com essas ações e a gente entende que são todos os outros agravos normais que as pessoas continuam tendo porque a vida continua nós temos que também ter atenção a isso mas nós não podemos também nós temos que ter o cuidado eu sei que é uma linha muito tênue muito sensível isso mas nós não podemos fazer de todo esse cuidado um agravo da situação covid então a gente tem que ter cautela temos que enquanto região de saúde pensar nisso nós vínhamos discutindo isso eu não sei se a doutora Raquel no final vai abordar mas é o entendimento da FECAM com os EMS e COS com a Secretaria de Estado de Saúde com o próprio doutor Douglas do Ministério Público que essas tomadas de decisões a partir das recomendações da matriz sanitária elas sejam solidárias entre estados e municípios e a matriz ela traz para nós um recorte territorial por região de saúde e seguindo na lógica que o Flávio apresentou para nós que a matriz está baseada que é uma lógica de hierarquização dos municípios como as pessoas interagem entre os municípios e automaticamente o vírus eles se movimentam dessa forma o ideal é que a gente tenha a região de saúde como recorte que é o que a matriz propõe e nós tenhamos a decisão das recomendações para aquela região através da matriz sejam tomadas nesse ambiente da região de saúde que é a comissão regional intergestora porém é importante e é a nossa proposta né doutora Raquel que esse cenário a gente traga os gestores executivos dos municípios ou seja os nossos prefeitos e prefeitas porque a gente entende que não é só a decisão sanitária ela vai nortear sim todas as ações mas nós temos todos os demais segmentos da sociedade e daí os nossos prefeitos e prefeitas tem essa leitura através de toda o resto da sua equipe do executivo e automaticamente o pós com os estados regionais de saúde também vão estar dando todo esse apoio eu acredito que daí sim a gente consegue construir um fórum uma mesa de debate para tomar melhor medida ou acatar as melhores recomendações assertivas para aquele momento naquela região de saúde é importante nós termos esse sentimento de coletividade nós não podemos pensar um município isolado principalmente os municípios sede de região os municípios polos eles não podem pensar que eles por terem uma estrutura maior enfim eles possam tomar decisões isoladas na lógica que eu falei antes que o Flávio apresentou para nós e esse município ele interfere de forma muito importante a todos os municípios que estão ao seu redor então nós temos que ter essa responsabilidade nesse momento de enfrentamento com certeza Alexandre inclusive nós tivemos uma reunião do colegiado a Renata ter nos acompanhado como apoiadora do COSEMES nós temos uma preocupação também com a relação da padronização dos testes rápidos para que a gente possa dentro dessas matrizes e ferramentas que estão sendo apresentadas a gente poder ter uma linha de trabalho junto com o convívio social para que nós possamos trabalhar dentro da região não esquecendo também que nós temos os nossos munícipes e também temos a nossa preocupação na qualidade de vida que a gente está trabalhando intensamente para manter essa curva de ascendência dentro dos limites e poder o mais rápido possível dar uma satisfação para os nossos usuários Passar a palavra para o Tufi o secretário executivo da MUNESC Bom dia bom dia a todos só fazer uma pergunta aqui no sentido da questão da testagem em algum momento não sei se foi Maria Cristina que colocou que existe na região um nível de testagem adequado eu queria entender o que é esse nível de testagem adequado porque esse é um dos indicadores que compõem a matriz então nós temos aqui na nossa região da MUNESC que a gente tem acompanhado essa questão com relação a testagem tem um número alguns municípios até municípios que tem bem pouca testagem então em relação a questão de apesar do estado ter disponibilizado testes o consórcio intermunicipal que tem disponibilizado também algumas capituras terem comprado como é que esse fator de testagem em relação a população está sendo levado em consideração porque inclusive há uma tendência agora de aumentar diminuir o nível de isolamento social com os municípios de maior porte retomando o transporte coletivo municipal então o índice de isolamento vai diminuir então vai aumentar essa questão dentro da matriz com relação ao isolamento social e também de que forma a testagem ela está sendo calculada dentro desse processo da matriz dentro da matriz na verdade não é só testagem considerada o percentual de confirmados em relação ao total de suspeitos por que isso é importante porque é diferente você ter 30 confirmados de 40 suspeitos ou ter 30 confirmados de 300 suspeitos isso quer dizer que a sensibilidade da vigilância epidemiológica é muito maior quando você investiga mais e confirma menos e confirma menos não necessariamente investigar está relacionado a testagem então investigar casos suspeitos contatos rastrear fazer o rastreamento de um caso confirmado quais são os contatos daquele caso isso tudo é fazer a suspeição essa informação vem pra gente por meio de ESUS que é o sistema de informação de vigilância epidemiológica vem por meio do SIVEP que é o SIVEP e gripe que é o sistema de informação da internação hospitalar então lá toda síndrome gripal é síndrome gripal grave internada ela é informada então toda síndrome gripal que foi investigada que não é coronavírus é um caso suspeito que é coronavírus e não é coronavírus toda aquela síndrome gripal investigada ela é considerada um caso suspeito todo exame laboratorial toda pessoa que foi procurar um exame laboratorial seja no setor privado ou direcionada pelo setor público por conta de uma suspeita eles são considerados como suspeitos essa informação vem do Boa Vista que é o sistema que agrega o sistema em nível estadual que agrega a informação de todas essas fontes então ele é um percentual da quantidade de casos que foram suspeitos de coronavírus e não só testados mas suspeitos realmente essa questão da testagem é um ponto frágil mas como você mesmo disse quanto mais menor o isolamento social mais necessário que a vigilância epidemiológica esteja atenta e consiga rastrear casos e isso em algum momento está relacionado a testagem também então os municípios compraram outros vão ter que comprar e a gente vai ter que trabalhar nesse nesse balanço quanto menos isolamento mais a gente tem que investigar e mais capacidade de captar casos a vigilância e a vigilância é o total de casos suspeitos que é o denominador e o número de casos confirmados que é o numerador não só o testado mas os suspeitos pela vigilância e também inclui aqueles que são suspeitos por contato ou que vão ser classificados por critério clínico epidemiológico mesmo sem a testagem eu gostaria de fazer um comentário bem rápido o senhor Tufi que fez a pergunta a testagem quando nós falamos aqui é dentro desses critérios estabelecidos pelo ministério da saúde síndrome respiratória aguda grave profissionais de saúde e porque também o critério clínico epidemiológico a pessoa que se encaixa nesse critério também ela é notificada vai para o sistema de notificação e nenhum país conseguiu testar 100% da sua população até porque há uma diferença da testagem que é feita mediante um protocolo de Israel profissional de saúde em relação ao inquérito epidemiológico da população o inquérito epidemiológico em andamento por exemplo é aquele que está sendo feito pela Universidade de Pelotas com orientação do Ministério é diferente não é isso que nós estamos propondo nós estamos propondo dentro dos protocolos já estabelecidos a testagem e os testes que o Estado distribuiu também tinha endereço que são os profissionais de saúde da atenção primária e da média e alta complexidade a população extremamente vulnerável que está em instituições de longa permanência para idosos então esse é o foco da distribuição de testes não é necessário confirmar por biologia molecular o teste rápido positivo não é assim que está funcionando mas lembre que o confirmado ele entra ou por teste rápido ou por biologia molecular ou por critério clínico epidemiológico o que nós buscamos é que as vigilâncias epidemiológicas sejam bastante ativas na orientação da pessoa suspeita e seus familiares e seus contatos para medidas de precaução para monitoramento e coloque em tempo real as notificações no sistema para que a gente possa acompanhar ainda assim nós temos um delay entre a inserção que o município faz e a recepção aqui pelos bancos de dados do estado fazendo aqui um breve comentário que nós entramos na pandemia o Brasil inteiro tendo sistemas os sistemas que norteiam toda a tomada de decisão são sistemas federais da vigilância epidemiológica CVEP gripe SUSVE ok mas esses sistemas não conversavam e não conversam entre si o que aconteceu em Santa Catarina foi que a base Boa Vista uma das bases citadas para buscarmos os dados ela é um BI desenvolvido aqui pela equipe do CIASC e outras equipes voluntárias que estão trabalhando conosco para fazer a conversa entre esses sistemas e nós conseguirmos ter relatórios e enxergar as regiões e os municípios de uma outra maneira senão nós tínhamos que estar planilhando tudo e trabalhando manualmente o IETA obviamente faz esse serviço também de um BI trazendo para nós a organização dessas informações então não se preocupe em testagem de 100% da população nós não estamos falando em inquérito epidemiológico o que pode acontecer com quem disponibilize testes para isso só aproveitando aqui a fala do doutor Raquel acho que é importante falar para vocês quem já sabe tudo bem mas eu acho que nunca é demais nós estamos vendo algumas situações bem pontuais com relação a isso da testagem e daí quando a gente fala testagem a gente fala testagem tanto pelo RT-PCR que é um exame laboratorial baseado numa técnica de biologia molecular como o teste rápido que são testes esses que nós estamos realizando nos municípios nós temos que se ater e ter isso muito bem claro com as nossas equipes e instruir os nossos prefeitos sempre feitas no sentido que quando a gente fala RT-PCR a gente tem aí alguns prazos com relação ao aparecimento dos sintomas no paciente em investigação que são importantes nós temos o RT-PCR para ser realizado até o sétimo dia do sintoma sendo que o prazo ideal é entre o terceiro e o quinto dia onde nós vamos ter uma carga viral digamos assim um quantitativo da carga viral muito boa circulando no organismo que o teste consegue detectar e a finalidade dele é no caso fazer essa pesquisa após o sétimo dia nós temos cargas virais que começam a despencar o quantitativo dela e esse teste deixa de ter a excelência dele que ele sendo o padrão ouro né a partir do sétimo dia nós começamos aí sim ter os testes rápidos para fazer essa investigação de diagnóstico sendo que a partir do oitavo dia e melhor ainda a partir do décimo décimo segundo dia nós começamos a fazer a pesquisa da produção de anticorpos contra o covid-19 então esse cenário de investigação através de teste laboratorial nós temos que entender muito bem para aplicarmos recursos que nós temos disponíveis de forma com eficácia e não colocar recurso de forma errada e jogar dinheiro público fora né então por exemplo um paciente que já apresentou todos os sintomas ele já está lá com 10, 15 dias desde que ele apresentou os primeiros sintomas fazer um PCR dele não vai adiantar em nada se nós nesse momento fazer um teste de rápido e de positivo não adianta querer confirmar por PCR o PCR certamente vai dar negativo porque a carga viral daquele paciente já passou o período que seria o ideal para fazer esse teste do RT-PCR então é importante que nós tenhamos esse cenário as notas técnicas da DIV elas são explicativas nesse sentido então se alguém ainda tiver alguma dúvida se atém as notas técnicas para que a gente consiga aplicar na matriz que alguns dos indicadores da matriz são a testagem rápida como a doutora Maria Cristina já apontou e a doutora Raquel também apontou aqui passar a palavra agora então para o promotor de justiça lá em Porto União ele também tem um questionamento senhoras e senhores bom dia eu tenho um probleminha de vídeo então não terão a minha imagem aqui como foi dito eu sou promotor aqui em Porto União e nós temos assim como pelo menos outros três ou quatro municípios do estado uma realidade diferente que é a fronteira seca entre Santa Catarina e Paraná basicamente Porto União e União da Vitória fazem parte de uma única área urbana e aí quando se fala em hierarquização dos municípios e fluxo de pessoas entre eles me preocupa isso no reflexo nessa base de dados que vai ser disponibilizada aos municípios em específico aqui em Porto União principalmente pensando em situações sanitárias que seriam tratadas de formas diferentes mas que na prática seriam únicas nós temos uma realidade aqui de Porto União com menos casos mas União da Vitória já numa situação mais avançada com mais casos confirmados então a pergunta é no sentido de se foi considerado essas realidades de municípios de dois estados diferentes mas com praticamente inexistência de fronteira ou se isso ainda é possível de ser considerado para que nós tenhamos uma maior fidelidade dos dados obtidos nessas regiões Flávio Oi Sim bom dia a todos sim a hierarquia de redes ela considera dentro dos dentro dos do Estado na verdade a hierarquia de redes no país ela é mais ampla considera a relação entre cidades nos estados também então para fazer essa análise nós fizemos o compito e o peso da dinâmica das cidades especificamente e aí das relações que existem de entradas e saídas na fronteira ali não tenho certeza agora se nós separamos as questões ligadas a Porto União a União da Vitória nós teremos que checar isso para ver se está considerado mas certamente que as entradas e saídas em Porto União estão considerando as relações com os municípios de entorno nós temos que checar essa questão do outro Estado eu teria que verificar isso está no peso de entradas e saídas que o município recebe quase que com certeza nós estamos considerando isso também certo Flávio no início dessa pandemia se tentou aí com na verdade a União da Vitória Paraná nos procurou porque eles têm um hospital de maior capacidade com maior leite de UTI e etc para tentar um enfrentamento conjunto apesar de dois Estados mas um equilíbrio entre as atuações para evitar de contaminar dois hospitais vizinhos de uma vez só eventualmente então isso é uma situação complexa a gente não conseguiu evoluir muito mas os protocolos hoje de enfrentamento em União da Vitória e Porto União eles são bastante semelhantes para que apesar de estarmos em dois Estados haja um enfrentamento parecido nos dois o Estado chegou a considerar alguma conversa nesses municípios Canoinhas Porto União Dionísio Serqueira para que eventualmente um município que tenha uma maior estrutura do lado paranaense possa também auxiliar no lado catarinense eu não sei aí a Raquel talvez possa colocar eu não sei se houve essa análise em termos de estruturas com outros Estados eu acho que a lógica da territorialidade das relações entre os municípios das hierarquias prevê que além da caracterização da contaminação em si que ocorre pelas relações entre as cidades o contágio ocorre pelo contato entre as pessoas e ocorre também pelo contato entre as cidades a intensificação de contato e a solução evidentemente que também no sentido inverso com a necessidade de mobilizar o sistema de saúde ela também deve considerar essa questão regionalizada agora não sei se a relação se esse contato entre os Estados foi realizado de qualquer forma certamente que é um ponto importante a ser considerado realmente o senhor fez uma colocação muito interessante e eu vou conversar com o secretário André esta conversa realmente é necessária com o estado do Paraná com o estado do Rio Grande do Sul por cidades muito próximas que temos eu confesso para o senhor que não havíamos pensado nisso e muito bem colocado será discutido sim e depois eu dou um retorno a região Obrigado Obrigado Perfeito Por enquanto mais ninguém inscrito ali no chat Só vou reiterar que estamos disponibilizando a apresentação para os senhores a partir do dia 8 estará disponível no site as plataformas que a Maria Cristina apresentou o apoio ali com as diretrizes nós vamos fazer algumas modificações ali nas recomendações para a gestão para incluir o que eu falei a respeito do benefício potencial para orientar o pensamento em relação a avaliação da liberação das atividades e eu queria dizer que essas reuniões que começamos ontem estão sendo muito proveitosas porque das falas que cada um faz nós temos boas contribuições aqui para melhoria do trabalho justamente por isso foi a intenção da discussão para fazermos melhorias lançadas no dia 8 ainda assim é um trabalho que deva ser dinâmico e à medida que forem sendo utilizadas as matrizes ou a matriz regional vocês nos darão retorno de ajustes que forem necessários ou que as sugestões de melhorias que vocês tenham de inclusões que possam ser feitas será sempre uma ferramenta dinâmica Rui, se não houver mais nenhuma pergunta será que podemos encaminhar para encerramento? tem mais uma pessoa agora se manifestou nesse momento no chat Renata bom dia eu só conheço o que fazer e ontem a gente estava tendo uma reunião com a secretaria Renata tu consegue aumentar um pouquinho o volume a gente não pelo menos aqui no Cóis não estamos ouvindo agora? melhorou? tá ontem eu estava com a secretaria de Joinville até acho que eles pediram para falar agora achei que eles não estavam na sala e nós tivemos uma dúvida porque assim essa ocupação de leitos que vocês colocam ela é geral vamos por covid e não covid ou é só covid essa taxa de ocupação tá por que que a pergunta porque se ela for geral a gente tem o entendimento de que ela vai estar maior e vai apresentar um risco a maior para a região ou para o município né mas em contato com Joinville até falando também com Jaraguá os leitos covid eles têm uma taxa de ocupação bem baixa inclusive leitos ociosos já os leitos não covid como sempre a taxa de ocupação sempre é quase o seu extrapolamento né então na frente de você organizar uma região para liberar isolamento ou não em questão covid mudaria o risco eu acho né porque seria um peso a maior se for considerado todos os leitos né ou a gente teria esse percentual de diferença até pode se considerar todos os leitos porque é um planejamento que a gente pode ter né se aumentar o clínico então nós disponibilizamos um leito covid enfim mas a gente ter esse olhar ou esse dado para conseguir ter uma ação não sei se eu me fiz entender eu vou te responder rapidamente se considera leito geral mesmo que haja a separação do leito clínico porque a partir do momento que você tem isolamento ou algumas atividades começam a ser liberadas vai começar por exemplo mas ter mais acidente de trânsito que estava tendo muito pouco quando havia restrição de atividades então se o hospital estiver cheio independente da razão nós teremos menos capacidade de atender casos graves de covid então eu sei que cada um dos hospitais teve uma retaguarda e separou alguns leitos específicos para covid mas obviamente não vão deixar de utilizá-los se houver um acidente com grande quantidade de pessoas por exemplo as pessoas precisarão ficar internadas em algum lugar então esse é um balançamento nós estamos utilizando também por orientação do nosso secretário que nós contemos todos os leitos clínicos e todos os leitos de UTI independente se eles estão separados para covid ou não a gente pode fazer esse exercício da ocupação do leito covid mas de fato ela é baixa porque ainda estamos em momento de não ter atividade de cirurgias algumas coisas ainda estão paralisadas a gente ainda tem restrição social que diminui acidente de trânsito acidente de moto que são naturalmente ocupadores de leito mas nós estamos chegando em inverno então nós temos outras situações que vão fazer ocupar os hospitais então é importante que a gente use a ocupação geral mas acho que vale a pena a gente fazer um exercício e ver o que que modificaria do cenário se nós considerássemos só os leitos covid e a ideia é que as tabelas os dados todos estejam disponibilizados para vocês então toda semana quando nós atualizarmos nós vamos colocar a tabela que dá origem a classificação disponível para todo mundo e vocês podem ir modificando as variáveis para ver se haveria uma modificação do cenário e fazer esse exercício essa brincadeira de tentar olhar diferente aquela mesma combinação de variáveis certo eu vou eu mesmo vou fazer essa brincadeira com cenários com os leitos covid e a gente vê se modificaria o cenário mas a orientação da secretaria que nós usemos os leitos gerais tanto de UTI quanto clínicos posso passar para a próxima aí a Raquel Alexandre tem alguma consideração quanto a isso ou posso passar para a próxima pode passar pode passar para nós é a da secretaria de saúde de Joinville então a Kelly Oi Kelly nós não não estamos escutando aqui continuamos não escutando eu acho que de repente está sem áudio ela está conseguindo tirar do mudo mas eu acho que há algum problema do microfone então aqui aparece para nós como o seu microfone já está estando liberado Kelly bom dia nós não continuamos não escutando funcionou? não agora foi agora sim não não tem que falar mais perto acho que tu tem que falar mais próximo vou falar mais próximo do fone então eu queria Maria Cristina vou reforçar então a solicitação a colocação da Renata do Cosemes tá e vou colocar para vocês a diferença que isso faz para Joinville na nossa análise nós temos só um exemplo Hospital Municipal São José quando nós olhamos só os leitos os leitos totais de UTI nós temos hoje 80% deles estão ocupados na data de ontem isso nos colocaria num cenário gravíssimo pela matriz de vocês e nas tomadas de decisão porém quando eu olho para os leitos covid eu tenho já nós temos acompanhado durante todo o mês de maio a ocupação ficou em 35% então e eu não posso misturar os leitos porque mesmo que vai aumentar o acidente de trânsito mesmo que aumentem cirurgias eletivas a gestão dos leitos ela é feita separadamente eu não posso misturar um paciente naquela ala o que eu tenho que avaliar são os gatilhos a gente tem que olhar assim para o total de leitos por quê? porque eu sei até onde vai a minha capacidade de ampliação de leitos covid se eu precisar eu vou ter que abrir toda uma ala nova eu não consigo abrir de um em um leito covid eu tenho que abrir uma ala esterilizar aquela ala e trabalhar com ela então para nós hoje se vocês divulgarem a matriz no formato que vocês apresentaram agora significaria que nós teríamos que ampliar leitos covid em Joinville sendo que neste momento nós estamos com ociosidade e a nossa preocupação é que nós vamos ter também a gente tem que também ter uma responsabilidade com os gastos públicos porque um leito o custo de uma diária de um leito hoje está na casa de uns dois mil reais e a gente está com 70% deles dentro da ala covid hoje ociosos então eu só queria que vocês levassem isso em consideração na matriz porque para nós Joinville e região vai fazer bastante diferença essa análise tá? Muito obrigada Acatada a sugestão nós vamos fazer essa análise sim Bom tem mais uma pessoa aqui no chat que pediu para perguntar é a Cíntia de Blumenau embora a região ontem está acompanhando a gente hoje Oi gente desculpa eu estou aqui de intrusa nas regiões mas eu acho que é só para tirar uma dúvida mais técnica a gente concorda também a gente discutiu a ferramenta aqui e a gente concorda também em relação à questão dos leitos de referência a gente até estava fazendo uma simulação específica para Blumenau considerando os leitos de referência para ver como que se comportava e aí a minha dúvida que eu queria tirar era sobre o tempo de internação em UTI se isso seria uma variável a considerar na dimensão de leitos e se vocês pensaram nisso ou não por que não Agradeço acho que vale a pena a gente fazer essa simulação sim e discutir qual o melhor indicador leitos covid ou leitos gerais o tempo de internação nós não consideramos porque nós reavaliamos toda semana os indicadores e nós utilizamos a ocupação de leito do dia da reavaliação então se está ocupado pelas mesmas pessoas ou se está ocupado por diferentes pessoas o fato é que está ocupado então a matriz ela tem essa característica do retrato do dia da avaliação então o tempo de internação ele não é uma variável porque ela tem essa característica longitudinal e a gente misturar dois olhares é mais complicado então nós optamos por utilizar a ocupação no dia a matriz do Rio Grande do Sul ela usa o tempo não o tempo de internação mas ela faz essa perspectiva mais temporal e talvez o tempo de internação seja uma variável interessante mas talvez quando houver se houver e tomara que não tomara que a gente não chegue em altas ocupações de UTI talvez o tempo de internação seja uma variável bem importante a ser considerada nesse momento creio que não porque a gente ainda está nesse cenário de ir planejando para que não haja ocupação elevada mas se houver a gente considera o tempo de internação obrigada pela sugestão e pela observação viu Cintia e Cintia sem problema algum você participar com a gente até porque acho que conforme vai vindo as reuniões vai ficando mais complementar e produtivo então não tem problema pode acompanhar todas se quiser sem mais ninguém ali no chat que se inscreveu eu passo lá para saúde COSEMS COIS para fazer essas finalizações o Rui também também está aqui para fazer essas finalizações Ok, Dayna Raquel me permite então falar antes da Raquel é que vai encerrar deixa eu deixa eu parabenizar primeiro pela excelente reunião de ordem técnica eu acho que a gente está passo a passo evoluindo parabéns a todos pela pelo amplo debate Sofie tem Rui apertasse no teu microfone e ficou mudo Ok vou retomar então eu não sei onde parou mas eu estou parabenizando agora é no Tufi eu falo Tufi Ok então Tufi há três semanas atrás a gente a gente tinha muitas angústias pela falta de interlocuções de debates regionais a gente está exercitando isso e isso está acontecendo então eu ontem me referi aos prefeitos dizendo que nós continuamos tendo dúvidas diferenças preocupações não estamos totalmente alinhados porque o alinhamento acontece no processo mas eu preciso parabenizar por esta reunião a de ontem também foi intensa nós vamos continuar com mais quatro ou cinco não lembro qual é hoje a tarde mas Raquel e equipe em nome da da FECAM eu acho que eu posso dizê-lo pelo Cosmes também parabéns vocês estão fazendo um exercício de abertura eu sou testemunho de o quanto vocês têm recepcionado nossas sugestões algumas críticas eu reconheço que há uma diferença entre a reunião de hoje e a de ontem que foi com a região de Plumenau porque vejam há um novo cenário de simulação regional decorrente de ajustes matemáticos não há nenhum problema nisso nós estamos construindo todavia eu preciso alertar ao municipalismo nós tratamos de modular e construir e agradecemos pela participação nesta ferramenta é evidente que a autonomia municipal e regional pode se valer de outras ferramentas mas há um condicionante no qual a gente na sexta-feira quando fecharmos em reunião política e exprimirmos e reunirmos todos os elementos que produzimos durante os últimos dias especialmente nesta semana há um aspecto que nós vamos precisar ter muito em consideração nos próximos dias que é embora a gente não fale disso o cenário estadual se agrava e em alguma medida nós já começamos a ser tensionados sobre explicar no município ou na região quais são as ferramentas metodológicas científicas que vamos utilizar se os municípios das regiões vão se balizar nesta ferramenta ou nas ferramentas complementares a que a equipe da saúde refere esta é uma questão da autonomia local há municípios como Florianópolis que tem suas próprias ferramentas o que sempre é necessário dizer aqui que nós estamos trabalhando em uma ferramenta podendo participar da sua calibragem mas a gente precisa preparar o municipalismo para que com esta ferramenta com as ferramentas que o Estado refere ou com outras nos próximos dias o municipalismo as regiões a sociedade precisa ter uma referência metodológica científica para se conduzir esta é uma avaliação que a gente não pode abrir mão porque a ciência e a metodologia precisam conduzir este processo aos poucos eu percebo também por um lado nesse momento eu sou testemunha de quanto o Ministério Público tem participado com moderação com orientação com preocupação de entendimento desse processo mas é evidente que a gente precisa pensar que nos próximos dias também seremos interrogados e indagados sobre com que base científica tomaremos decisões então por isso que eu alerto que esse debate e os próximos onde todos podem participar embora a gente faça por região e priorize a região Raquel o fato é que nós temos que insistir na semana para esclarecer ampliar questionamentos formular porque em alguma medida a tentativa de regionalização que todos requeremos ela se faz necessária ela é recomendável aos olhos da FECAM mas ela precisa ser construída e posicionada com base em referência metodológico científica então com esta ferramenta ou com outras nós estamos nos preparando para que na próxima fase com a regionalização que requeremos e pedimos no passado a gente possa bem decidir e nesse sentido todos nós estamos de parabéns porque estamos debatendo construindo não se trata de regionalizar sem medidas sem parâmetros mas de construir uma regionalização onde os atores que somos todos nós e outros ainda possam participar e decidir responsavelmente pelo interesse da gestão pública nesse sentido muito obrigado a todos Dr. Dugas gostaria de fazer algum comentário aí depois nós encerramos Bom dia bom dia a todos e todas cumprimento aos participantes dessa reunião cumprimento especialmente os colegas promotores Dr. Thiago que estão acompanhando também eu sou coordenador do centro de apoio dos direitos humanos aqui do Ministério Público e tenho feito a interlocução da instituição com o COIS com o objetivo de agilizar as nossas demandas compreender como esse processo tem se desenvolvido mas evidentemente sem interferir ou sem participar da tomada de decisão que é técnica e é o posicionamento que o Ministério Público vem adotando desde o início do processo e nesse sentido parabenizo a Secretaria de Saúde os integrantes do COIS a Dra. Maria Cristina pela construção dessa ferramenta que é uma importante ferramenta é uma excelente ferramenta que vem sendo debatida ao longo das últimas semanas e certamente vai qualificar o processo de tomada de decisão na condução dessa política pública que hoje não se tem parâmetros claros a respeito do que fazer isso em nível mundial é um processo que vai gerando o conhecimento necessário para o enfrentamento enquanto ele acontece o que é um desafio muito grande e nesse sentido o Ministério Público tem balizado a atuação sempre no controle de legalidade dessas ações que vem sendo desenvolvidas mas sem interferir no mérito delas até porque compreende e respeita que o mérito é da autoridade sanitária e é de quem tem o conhecimento técnico e científico para balizar esse direcionamento da política e é isso que nós estamos até então dialogando junto com o Estado que vinha centralizando essas ações vinha centralizando a responsabilidade inclusive por essas ações no sentido de que elas fossem pautadas em critérios técnicos e científicos é o que exige inclusive a lei 13979 que orienta esse processo aqui no nosso país e a partir de agora essa responsabilidade digamos assim ela passa a ser muito maior por parte dos gestores municipais e das regiões claro o Estado não se exime evidentemente ele vai continuar tendo responsabilidade pelo processo na compreensão do Ministério Público mas agora há um compartilhamento dessa responsabilidade com os municípios que precisam fazer isso e exercer de forma responsável como tenho certeza e acredito que farão pautando-se também e vai continuar sendo essa postura institucional do Ministério Público é claro que o acompanhamento vai ser feito pelo promotor de cada comarca que tem a independência funcional e autonomia para atuar da forma como compreende como entende melhor mas não tenho dúvida que institucionalmente nós vamos continuar nos pautando por essa necessidade de suporte técnico e científico para tomada de decisão e nesse sentido essa ferramenta ela traz um importante parâmetro um importante ponto de partida nessa discussão e claro com essa responsabilidade com essa autonomia ou melhor com essa autonomia o município também passa a ter maior responsabilidade pelo processo não só pelas ações mas em especial pelas eventuais omissões que espero não aconteçam nessa condução e o Ministério Público vai continuar atuando acompanhando o processo justamente para avaliar os critérios de legalidade e o suporte técnico e científico que essas medidas sejam de liberação ou de restrição precisam ter parabenizo também pelo ajuste que foi feito ou pela definição de ontem para hoje porque nós avaliávamos como uma dificuldade do processo a organização da tomada de decisão o passo seguinte após a indicação da matriz parece que isso já está caminhando para uma organização que essa deliberação aconteça por meio da CIR da Comissão Intergestores Regional que é uma instância técnica que está acostumada a deliberar e a discutir esse tipo de esse tipo de política de saúde conciliando os interesses da saúde com os interesses políticos e econômicos da região então é uma instância importante a homologação posterior pelo COIS também me parece bastante relevante porque o Estado continua assumindo a responsabilidade por eventuais omissões que possam acontecer nesse processo então é nesse sentido que eu gostaria de fazer a fala aqui do Ministério Público as promotorias vão estar acompanhando esse processo junto com as regiões dialogando com os municípios e com as gestões mas sempre com essa preocupação de que a matriz é um parâmetro mas qualquer decisão precisa ter suporte técnico justificativa técnica e a CIR vai ser talvez a principal instância nessa orientação da condução da gestão junto com as ferramentas que os municípios que cada município dispõe para fazer essa avaliação local essa avaliação regional então eu espero que esse processo faça com que a gente consiga ganhar em qualidade de proteção à saúde e a vida das pessoas na população de Santa Catarina sem descuidar com os limites de uma retomada segura e sempre dentro de uma segurança lembrando que o artigo 196 da Constituição prevê que as ações e serviços de saúde devem ser preventivas sempre deve-se priorizar em especial num cenário de incertezas o princípio da precaução e da cautela então qualquer medida que seja adotada com cautela com precaução com segurança e com suporte técnico científico nesse sentido penso que nós vamos caminhar bem nas próximas semanas então muito obrigado parabenizo de novo pelo trabalho e deixo o Ministério Público aqui à disposição de todos vocês para continuar dialogando então agradeço a todos estaremos aqui às 14h30 com a próxima região para conversar muito obrigada a cada secretário prefeito prefeita que estiveram aqui conosco colaboradores da FICAN da COSEM das regiões das macro regionais nossos diretores que também estão acompanhando a distância Maria Cristina e Flávio muito obrigada até mais tarde Rui obrigado bom trabalho até depois Alexandre Obrigado. Até depois.